Se eu pudesse ser assim, só metade do que pensa de mim Qualquer coisa poderia fazer até aprender a amar Quando eu te vejo agir como se não fosse me deixar ir Qualquer coisa poderia fazer até aprender a amar como você Amar como você Amar a mim como você Sempre pensei que era ruim, mas agora eu sei Pois você é tão bom e eu não chego aos seus pés Olhe pra si, eu te adoro Eu queria saber por que me achas especial Se eu pudesse te mostrar algo que vai lhe agradar Qualquer coisa poderia fazer até aprender a amar Quando te vejo me olhar Feliz por me ver voltar Qualquer coisa poderia fazer até aprender a amar como você Amar a mim como você Amar a mim Amar a mim